Mas moleque, cara que curte carro vlog com música, então esse carro vlog é pra vocês mesmo, daquele jeito Tamo quase batendo 14 mil inscritos aí rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo aqui no meu bolão, 2008.6 e hoje a gente vai fazer mais um videão aí, escutando algumas músicas no carro Tô aqui com meu celularzinho já no bluetooth e deixei ele carregando aqui também que tá com a bateria fraca Vamos fazendo esse videão, rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando um like Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Pra gente continuar trazendo mais vídeos assim, deixa muitos comentários, compartilha, tamo rumo a 14 mil inscritos A gente vai bater se Deus quiser, a gente vai conquistar muita coisa ainda, tamo junto, é nóis E mano, bora pra esse carro vlog monstro rapaziada É rapaziada, bora começar esse videão, monstro, escutando algumas músicas no polão Daquele jeito, molecote Faz um tempinho já que a gente não grava vídeo com música no polo Então tamo aí mano, naquela guerra, monstra Naquela luta, monstra aí, nos vídeos Estralando Vamos curtindo esse rolezão Dá uma puxadinha aqui no polo Acelerando em som alto no polo? Cê é louco Vixe, desconectou aqui mano Essas músicas sem direitos autorais, lembrando vocês Pra quem tem um sonho de comprar um polo mano Nunca desista dos seus sonhos, vai pra cima mano Tá ligado? Vai pra cima rapaziada, que cês vai conquistar tudo que cês quiser na sua vida Então mano, porra Musicão no polo, bravo Deixa aqui que ali tem umas boças d'água Música 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 Chama Chocada de música aqui Música Essa é uma outra aí que a gente baixou também Todas as músicas sem direitos autorais, rapaziada Morou? Então dá pra curtir aí mano Acabei de baixar essa, vamos ver se é da hora Música Mas moleque, cara que curte carro vlog com música Então esse carro vlog é pra vocês mesmo Daquele jeito Tamo quase batendo 14 mil inscritos aí rapaziada Música 1.600 likes nesse vídeo Merecido pra gente trazer mais música Assim de carro vlog com músicas Pra vocês mesmo Fortaleza demais Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vamos até uma meta de 650 likes nesse vídeo, será que chega? A gente continua trazendo vídeos assim, com músicas É um estralem rapaziada Fortalece demais a nossa caminhada Música 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 É rapaziada, algumas músicas aí com vocês Espero que vocês tenham curtido demais aí Então já peço por vocês deixando o seu like Se inscrever aí no canal, ativando o sininho Compartilhando pra geral E estraem no like aí velho Que isso aí fortalece demais essa caminhada monstra aí E é isso aí Obrigado mesmo de coração Logo logo aí Estamos batendo com os 14 mil inscritos aí no canal Se Deus quiser a gente vai bater esse número aí Tô ralando pra isso E é uma coisa que eu deixo pra vocês aí Esses tipos de música que eu faço aqui com Música É motivando vocês A conquistar seu polo O dia que você conquistar seu polo Você vai ter essa vista Igual que eu tô tendo aqui Polão vai tocar nas suas músicas No seu polo Se Deus quiser Então cara Não desista nunca dos seus sonhos Demorou rapaziada Assim como eu Tô ralando pra conquistar meus sonhos sempre Então é isso aí Obrigado por tudo mesmo de coração É nóis E fui rapaziada Obrigado por tudo mesmo de coração mesmo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength E aí Obrigado.